E agora vamos para Matozinhos. Dá uma olhada, gente, o temporal na última madrugada. Alago Casas, na cidade, na região metropolitana. Dezenas de famílias ficaram desalojadas. Olha, você vê, elas estão abrigadas em escolas na cidade. O Garcia agora mesmo entrou ao vivo e mostrou tudo, né? Falou com o pessoal ali, porque são muitas pessoas. De acordo com os moradores, o problema é antigo. Todo ano eles têm que conviver com essa água de chuva, entrando nos imóveis, levando tudo, estragando tudo e perdendo tudo. Tem que ter um basta com isso daí. Agora, como? Vamos ver, balança lá. Casas alagadas e famílias desalojadas. O temporal que atingiu o bairro Liberdade, em Matozinhos, deixou vários estragos. Esta mulher pegou o que foi possível, antes de deixar o imóvel. Tem duas crianças pequenas e tem que sair. Por quê? O que está acontecendo? Bom, porque como encheu d'água, o muro ali está arriscado a cair, a puxar a casa. Aí a Defesa Civil pediu para a gente sair. A Alda estava completamente abalada. Ela perdeu a irmã de 44 anos num outro temporal no último domingo. A mulher se afogou nesta casa, que também foi inundada. Minha irmã foi entrar na água e afogou nessa água aqui, domingo. Porque estava chovendo aqui, encheu d'água? Estava chovendo, encheu d'água e olha como é que o estado desse aqui. Entra ano e sai ano, é a mesma coisa. A reclamação dos moradores é que entra ano e sai ano e nada muda. Sem amparo social nenhum do governo, sem amparo social da associação, que a gente leva na prefeitura os documentos, a gente vai atrás dos vereadores. E a mesma palavra de sempre, a gente tinha um projeto de fazer lá a Jota na rua para puxar a inundação, mas nunca acontece. Aqui neste imóvel, a proprietária já organizou tudo para deixar o local. As filhas dela foram retiradas aqui de madrugada às pressas, porque a água subiu de repente. E apesar de aqui não estar cheio d'água, a parte externa da casa está completamente inundada. E o risco é chover forte de novo e a água então invadir a casa. A Jéssica está aqui arrumando tudo. Ela que está grávida de sete meses, né Jéssica? Você passou um susto danado. Na verdade, quem acorda de madrugada, eu acordei no qual hora começou a chuva, umas três horas da manhã. Aí o Cleito estava aqui, de manhã cedo ele levantou e falou Jéssica, está cheio d'água. Ele correu lá fora, tirou minha máquina que já estava na água, o tanque, estava tudo já dentro da água e a gente entrou na água para poder tirar. Tanto que está lá fora, lá. O que a gente está podendo tirar, a gente está tirando. Porque o pessoal da Defesa Civil falou que é para tirar tudo. Porque se encher mais, se chover mais um pouco, vai inundar tudo. Então, o que é que der para salvar? Eu vou ter que salvar. Vou mostrar ali fora como é que ficou a casa dela. Para vocês verem o limite ali, olha, da água. Se chove mais um pouquinho, realmente a água entra para dentro de casa. O que estava aqui fora eram os eletrodomésticos, máquinas. Apesar de ter danificado tudo, eles conseguiram tirar e agora nem sabem como é que vai fazer. Cerca de 50 famílias foram cadastradas pela Defesa Civil do município e tiveram que deixar as casas. A Prefeitura de Matosinhos disponibilizou um caminhão para ajudar os moradores a retirarem os pertences. De acordo com os moradores, essa parede aqui está retendo toda a água que está invadindo as outras casas. E olha aqui a situação. Ela já está passando entre as trincas da parede e invadindo a casa. A parede também já está bem úmida, né? Ela corre o risco de romper. Eu estou chegando aqui no Felipe, no Diego, né? Que é o morador dessa casa. Diego, conta para a gente que situação complicada e vê que a água está indo aqui e o risco dessa parede romper. O perigo aqui é grande. A parede que está segurando a água, a qual como é a mãe, essa parede pode estourar a casa e pode abalar e ir para o chão. E a situação que é crítica. São 15 anos que eu moro aqui na cidade de Matosinhos e sempre a mesma coisa. Prefeitura vem, não resolve o problema. Está querendo levar a gente para o abrigo, a gente vai para o abrigo, a água vai embora depois que secar, passar a chuva, vai voltar a gente para casa, não vai fazer nada. A gente quer a solução. Agora, essa chuva começou aí durante a madrugada, foi um susto. Vocês ainda conseguiram tirar os pertences de dentro do imóvel, não foi? Sim, conseguimos tirar alguns. Eu estava aqui com minha cunhada, meu irmão, minha cunhada é gestante, cinco meses. Perdemos beias, perdemos guarda-roupa, colchão, cama, perdemos muita coisa. Agora algumas a gente conseguiu salvar. Não dá para mostrar, a gente não tem condições de entrar porque a água já está... Olha aqui a força com que ela vem e ela está escorrendo toda dessa parede, invadindo a casa e escoando por essa outra parte aqui. O que o morador conseguiu salvar aí durante a madrugada está aqui na garagem. Eles conseguiram salvar aqui mantimentos, roupas, alguns móveis, geladeira, guarda-roupa. Foi o que eles conseguiram tirar aí às pressas durante a madrugada. E o risco aqui é grande porque essa parede já está bem úmida, ela pode romper e acabar levando o imóvel inteiro. A Defesa Civil Municipal explicou que as inundações acontecem no bairro Liberdade por causa de um fenômeno natural. Isso ali tem uma dolina, é uma dolina, pela qual junta com a água dá enxorradas e o lençol freático também. Então é um local que é um fenômeno natural. Segundo ele, as famílias serão cadastradas no aluguel social e a prefeitura prevê obras na região para evitar que a água chegue em grande quantidade ao bairro Liberdade. Nós vamos estar em licitação à drenagem da avenida Caio Martins, que vai tirar um pouco do acesso da água no bairro Liberdade. Nós vamos trabalhar para retirar aquelas famílias e fazer uma área de preservação no local. Vai ser o cercamento para que as crianças, principalmente, não tenham acesso a esse local. É um local que a gente tem uma área de preservação. Quem convive com a situação todos os anos já não aguenta mais. É muito triste a gente ter que sair de dentro que é da gente por causa dessa situação aí. E ninguém toma providência, não é de hoje não, que a gente está nessa luta aí não. Isso aí tem há muito tempo.